Mantenha a calha da sua casa sempre limpa. O mosquito da dengue adora espaços como esses para se proliferar. Tire uns minutos do dia para verificar se não há galhos, folhas ou água parada ao redor da residência. Cuidando do básico, não damos chance para a dengue. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e você, juntos contra a dengue.